Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje pra fazer a resenha do Dermage Revox Intense Retinol Este produto aqui custa no site da Dermage R$ 206,91 já com o cupom de desconto LUPAS que dá 10% em todo o site da Dermage Eu conheci esse produto antes do lançamento porque eu participei da campanha de lançamento desse produto Então eu recebi antes um produto tester e comecei a usar antes de lançar Eu até fiz um post no Instagram, um post que foi uma publicidade pra Dermage falando que eu estava usando até desde o dia 23 de maio, mas na verdade eu me enganei Eu fui olhar direito, eu já estava usando no dia 19 que foi o dia que eu recebi Aí eu gravei com esse produto aqui, fiz uma peça publicitária que ficou bem legal E aí no dia 23 eu já estava usando Então eu estou completando um mês de uso já desse produto e já quero falar algumas coisas pra vocês Lembrando que eu fiz um post de publicidade lá no Instagram Mas esse vídeo não é publicidade, não é patrocinado Mas como eu sempre faço aqui no canal, quando eu uso um produto por um tempo e eu acho interessante, eu trago ele pra cá Então essa resenha aqui é a minha experiência, não tem nenhum patrocínio da Dermage Inclusive vocês vão ver que eu vou estar falando assim Pra quem ele serve, pra quem ele não serve Porque como todo produto eu sempre falo que nunca um produto é indicado pra 100% das pessoas A minha ideia aqui é mostrar pra quem ele pode atender melhor e pra quem ele pode não atender O Revox Intense Retinol vem nessa embalagem aqui, é uma embalagem de vidro com uma válvula pump E qual é o rendimento? Se você apertar um pump uma vez até o final Você vai ter aproximadamente 0,15 gramas Eu pesei na minha balancinha de precisão Só que é o seguinte, um pump é bem pouquinho pro rosto Com dois pumps você consegue espalhar direitinho Pode ser que você queira três pumps Mas eu vou fazer uma média aqui de rendimento Caso você use dois pumps no rosto por dia Como a embalagem vem com 30 gramas Você teria aproximadamente um uso de 100 dias Isso se você usar uma vez Ele tem a indicação de usar de manhã ou à noite Ou então dependendo da sua pele Se a sua pele recebe bem o produto Você pode usar duas vezes por dia Lembrando que como ele tem um palmitato de retinila Então é sempre interessante você usar protetor solar Quer você use de manhã ou à noite Tanto faz, tá? Porque o uso contínuo pode deixar a sua pele mais sensível ao sol E aí você precisa de protetor solar de qualquer forma Ele tem dois ingredientes principais Um eu já falei, né? Que é o palmitato de retinila Que é um éster de retinol A gente vai falar dele já já E ele também tem um biopeptídeo que é o acetil-hexapeptídeo 8 Falando sobre o palmitato de retinila Ele está aqui a 0,3% O que eu considero uma concentração boa Não é a mais forte Poderia ter mais Mas eu acho boa porque eu Que tenho uma pele sensível e reativa A ingredientes mais fortes e mais agressivos Então eu consigo fazer um uso contínuo a longo prazo Deixa eu só fazer um parênteses aqui Porque eu acho muito importante Falar pra vocês como está sendo o meu uso desse produto Já que eu estou usando há um mês Antes de usar o Revox Eu estava usando a vitamina C da Bizil Quem ainda não viu tem resenha completa aqui no canal A vitamina C da Bizil Ela tem a vitamina C pura E o palmitato de retinila também Só que mais forte A 0,55% E como eu falei nessa resenha Essa vitamina C é bem potente E eu já estava usando desde fevereiro Então eu emendei o uso da vitamina C da Bizil Com o Revox Só que como eu falei É um ingrediente menos irritante do que o retinol E ele, além desse aqui também Ser uma concentração um pouco mais baixa Então eu estou conseguindo fazer um uso contínuo O que eu acho ótimo E aí responde a uma pergunta que me fazem bastante O que é melhor? O retinol ou o palmitato de retinila? Aí eu sempre falo que depende E por que que depende? Porque depende de cada pele O retinol é mais forte E é mais potente Isso é certo Acontece que se a sua pele é reativa E não consegue fazer uso contínuo de retinol Então o retinol não é melhor pra você Por mais que ele seja mais forte Por mais que ele seja mais estudado Não adianta se você não consegue usar Então aqui já vai a primeira indicação de uso do Revox Quero falar pra você o seguinte Se você já usa um retinol mais potente Usa tretinoína E pra você, pra sua pele Esses ingredientes não são agressivos Você acha que já está se dando super bem com eles Então, caso você passe para o Revox Pode ser que você ache mais leve pra sua pele Agora, se você nunca usou nenhum tipo de retinoide Nem o retinol, nem a tretinoína, nem o palmitato de retinila Aí você quer começar a usar alguma coisa Se você está só na base dos hidratantes Não, eu quero um ingrediente que vá fazer uma correção das minhas rugas Que tem uma ação pouco além da ação hidratante Então, aí sim, o Revox é bem interessante Porque ele é um bom começo Só explicando pra quem não sabe direitinho Como funciona o palmitato de retinila Ele é um éster de retinol Ou seja, quando você aplica na sua pele Ele vai sofrer uma oxidação E uma parte dele vai se transformar em retinol Que sofre outra transformação na pele Depois, uma parte dele também se transforma em retinoína Que aí sim, ela vai ter essa ação de renovação celular A ação benéfica que a gente sabe que a retinoína promove na pele Então, ela ajuda a sintetizar colágeno Ela promove mesmo uma renovação celular E aí você fica com a pele mais fininha, mais luminosa Ela regulariza a micro relevo cutâneo Então, você tem aí vários benefícios Porque a pele fica mais lisinha, mais luminosa Mais jovem mesmo Então, o palmitato de retinila Como só uma fração dele se transforma lá na frente No ácido retinóico ou retinoína A ação dele é mais branda Por outro lado, é melhor pra quem tem uma pele mais sensível Então, eu até falei sobre isso também no vídeo da vitamina C da Bisú Eu vou deixar aqui embaixo Recomendo também que vocês vejam isso lá E o biopeptídeo, o que ele faz? Eu encontrei no site do fabricante desse ingrediente Porque a Dermage não fabrica o ingrediente A Dermage pega um ingrediente que já é pronto Já é uma matéria-prima estudada E aí ela usa no produto dela Então, no site do fabricante desse biopeptídeo Tem uma descrição que é o acetil-hexopeptide 8 Que é o nome do ingrediente Quando aplicado à pele do rosto e pescoço Ajuda a relaxar os músculos temporariamente Limitando a produção e liberação excedente de neurotransmissores Que controlam e iniciam a intensidade das contrações do músculo facial Quando os músculos relaxam A pele relaxa e se nivela Reduzindo a aparência das rugas Vamos traduzir isso aqui a grosso modo Só pra gente simplificar a coisa Ele tá dizendo aqui que ele vai diminuir A sua frequência ou a força com que você faz Essas expressões faciais Que vão forçando a sua pele a dobrar demais Então, sabe aquela pessoa que ri com os olhos Tá sempre dobrando aqui muito Faz força demais com a testa Força demais com todas as expressões E fica sempre com a pele marcada Essas rugas, elas vão se transformar em rugas mais pra frente A gente chama de ruga dinâmica Porque ela vai e volta E depois de um tempo, ela vai e não volta Aí ela vira ruga mesmo, de verdade E aí é que complica a situação Ou seja, o que o fabricante do ingrediente está dizendo É que ele tem essa ação preventiva Similar, entre aspas, tá gente? A ação do Botox Porque o Botox faz isso também Paralisa a musculatura Só que o Botox paralisa mesmo Uma pessoa que quiser forçar aqui a testa Ela não consegue, a pele não dobra Então, a ação desse aqui está dizendo Que é essa, guardadas as devidas proporções Mas o que acontece? Tem uma parte controversa aí Que é exatamente assim Até que ponto que esse ingrediente penetra na pele Pra ele ter essa ação Mas, digamos que ele não penetre nada Existem ingredientes que fazem isso superficialmente mesmo A gente conhece produtos que têm esse chamado Efeito Cinderela Que eles têm essa ação momentânea de dar uma esticada na pele Então, isso já é interessante Então, mesmo que ele não penetre Ele pode ter essa ação superficial também Deixa eu só mostrar pra vocês a textura Que é de um gel creme bem levinho Eu vou aplicar aqui no meu rosto Tá parecendo aqui que é creme, gente Mas não é não É creme gel Aquele que fica mais transparente Quando você espalha, tá? Tô mostrando pra vocês essa minha região da testa Porque eu tenho Por causa da expressão mesmo Eu tenho uma linhazinha aqui Ó, acho que aqui ela aparece E eu achei que nesse tempo todo E aí eu não posso falar que é o uso só do Revox Porque, como eu falei Eu já estava usando a vitamina C da Bisiu antes Mas eu achei que durante esse tempo prolongado De tratamento com esses dois produtos, né? Porque eu emendei um com o outro Eu acho que essa minha linha aqui Deu uma boa amenizada, tá? Mas eu não tô falando de um mês de uso de Revox, gente Eu tô falando de uso de Palmitate Retinila Desde fevereiro, tá? Não sumiu totalmente Mas ela melhorou, ela amenizou muito E olha aqui, ó Quando eu faço assim Eu não tenho Botox Então quando eu faço assim Eu forço essa linha aqui E o engraçado é que é só desse lado Por quê? É do lado que eu durmo Então eu amasso assim E ela também força Mas o creminho tá ajudando Quanto mais novinha essa linha for, né? Quanto menos profunda, melhor E aí você pode espalhar no rosto todo Eu evito a área dos olhos Porque eu tenho a pele muito sensível aqui Então eu não uso esse tipo de produto na área dos olhos Inclusive tem o Revox Olhos Que eu vou começar a usar em breve também Mostro pra vocês E aí ele fica totalmente transparente É o seguinte Eu preciso de usar um hidratante junto com ele, tá? Eu não sinto assim uma hidratação com ele sozinho Então antes dele eu aplico um sérum de ácido hialurônico Só pra deixar a pele mais hidratadinha E receber esse produto O que eu acho inclusive que ajuda bastante A pele mais sensível A suportar um tratamento mais prolongado Com esse tipo de ingrediente Mais uma dica também Por causa de sensibilidade da pele Evite esses cantinhos do nariz Eu tô assim, gente Porque tá frio Eu coço muito o nariz Eu faço assim E eu acabo coçando, tá? Então como eu já tenho muito tempo aí De uso desses ingredientes Pode ser que aqui tá ficando vermelhinho Por causa de eu coçar E a pele tá mais sensível Então é bom evitar esses cantinhos do nariz Cantinho de boca Essas áreas na sua pele Que são mais sensíveis Então é legal você evitar esse tipo de produto Nessas regiões Enfim, acho uma excelente opção De um anti-envelhecimento Ou anti-idade, né? Pra quem ainda não começou a usar uma vitamina A Inclusive eu dei um desse aqui pra minha irmã Que fez a resenha do Bisiu junto comigo Mais pra frente eu vou ver o que ela me conta E eu atualizo vocês aqui, tá? Eu espero muito que essas informações Tenham te ajudado a entender melhor O Revox Intense Retinol E se ainda ficou alguma dúvida Deixa aqui embaixo que a gente conversa Um beijo e até o próximo vídeo Se Deus quiser